O Ministério do Transporte e Comunicação executa o Orçamento Geral do Estado de Narião Rua Rua Nulo, o porcento rito nulo recém-lo. Dados execução neatualiza, foi o Ministério Rua, a audiência pública, o Comissão E, no Comissão C Parlamentar, quarta-feira, semana-ném. Ministro do Transporte e Comunicação, José Agostino da Silva, confirma Orçamento do Ministério do Transporte e Comunicação, a Mútua Milhão Rito Ressim, neve executa a ONU Milhão Lima Ressim. Execução nebara, Lio executa o Odisseiro Dívidas durante regime do Odecimal. Obrigação, 82.769,03, equivalente ao 1,16%. Atual, 2.325.623,19, equivalente ao 32,73%. Total execução atinge 78,07%. E a parte selo, Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, relata, execução orçamento do Ministério do Obras Públicas, atinge 1 milhão de nulo Ressim Ida, fosse total orçamento do milhão atos Ida, se é nulo Ressim Lima. Neve prevê, o Ministério ne e retinam, rihundrua a Rua Nulo. Total orçamento de 2020, 195.423.435, de atual execução 61.88.202, 36.7%, obrigação 4.829.126,2% e 2.5%. Entretanto, o Ministério do Transporte e Comunicação e Orçamento Geral do Estado batida um fiscal rihundrua o nulo Ressim Ida, o total montante a mutu com milhão, se é nulo Ressim Tolo, dólares americano. Laurindo Ressahaba, Elvira de Carvalho, RTTL.